KENT, UM ELEFANTE! Olá! Eu sou o Kent. Kent, o elefante. Veja onde estou hoje. Estou sentado no meu escritório. Você pode jogar um jogo comigo? Se chama Combine o Veículo com o Ofício. Primeiro temos um doutor. Que veículo um doutor dirige? Seria um caminhão de bombeiro? Não, esse não. Que tal um trem? Ahn... Talvez. Hummm... Ambulância! Yay! Brilhante! O doutor dirige uma ambulância. Veja, é um bombeiro. Bombeiro Kent. Que veículo um bombeiro Kent dirige? Que tal um trator? Não... Ok, vamos tentar. Um carro de bombeiro. Yay! Bombeiro Kent dirige um carro de bombeiro. Uiu, uiu, uiu! Que tal o fazendeiro Kent? Agora, qual veículo um fazendeiro dirige? Seria um trem? Não... Ok. Vamos tentar um trator. Yay! Claro! Fazendeiro Kent dirige seu trator em sua fazenda. Por último, temos um condutor de trem. Hummm... Deve ser o trem! Yay! Claro que é! Condutor de trem está no trem. Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos começar com o Kent policial! Que veículo um policial dirige? Será um avião? Não... Será um ônibus? Ah-ah! Vamos tentar o carro de polícia! Sim, claro! O policial dirige o carro de polícia! Um piloto! Hummm... Que veículo o piloto usa? Será um caminhão de cavar? Não! Que tal um avião? Yay! O piloto pilota o avião! Yay! O contrutor errei! Hummm... Qual será o veículo que ele dirige? Um ônibus? Não! Que tal... Um caminhão de cavar? Claro! Um construtor vai dirigir uma escavadora! Nós temos um motorista de ônibus e só mais uma opção! Sim! É isso mesmo! Um motorista de ônibus dirige um ônibus! Muito bem! Isso foi ótimo! Uau! Espero que tenha gostado de jogar tanto quanto eu! Nos vemos na próxima! Olá! Eu sou o Kent, o elefante! E hoje nós vamos jogar um jogo divertido chamado Adivinha o tipo de transporte! Prontos? Vamos lá! Uh! Veja! É um ônibus! Que tipo de transporte é? É transporte aéreo? Não, não! É transporte aquático? Não! Não! Deve ser transporte por terra! Correto! O ônibus dirige na terra! Pipi! As rodas do ônibus giram e giram! Uh! Um avião! Você sabe de que tipo de transporte é? É transporte aquático? Não! Será transporte aéreo? Sim! Está no nome! Air... O... Plane! Uhul! Isso é brilhante! Estou tão alto! Eu consigo sentir o vento em minhas orelhas! Qual será o próximo? É um trem? Agora trem é um transporte aquático? Não! Existem trens no ar? Não! Não! Três estão na terra! Sim! Tchic! 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 Uhul! Uhul! Eu amo esses balões de ar quente! Mas como eles viajam na terra? Sem chance! É pelo ar! Certo! Porque eles são balões de ar quente! Eles voam pelo céu! E é tão bonito aqui de cima! Agora temos bicicleta! É um veículo aquático? Não! É um veículo aéreo? Não, não! Uma bicicleta viaja pela terra! Sim! Muito bem! Você tem uma bicicleta? Eu amo andar de bicicleta! Uhul! Carro! Um carro é transporte aquático? Não mesmo! Que tal por terra? Sim! É isso mesmo! Um carro dirige pela terra! Assim como ônibus! Vou dirigir em meu carro! Uhul! Um barco? Um barco viaja pela terra? Não! Que tal pelo ar? Um barco voador? Não, não! Água? Sim! Um barco é um transporte aquático! Rema! 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 O barco por essa rua! Espero que tenha gostado de jogar esse brilhante jogo! Eu gostei! Tchau! Até a próxima! Olá! Eu sou o Kent! Kent o elefante! E o que vamos aprender hoje? Algum palpite? Quadro negro mágico! O que você vai me ensinar? Vamos descobrir! Uhul! Que forma é essa? Alguém adivinha? Continue adivinhando! Isso mesmo! É um retângulo! Que cor é essa? Rosa? Rosa? Rosa com os pirulitos! Que forma é essa? Alguém adivinha? É um círculo! É um círculo! E que cor é essa? Amarelo! Como o sol! Uau! Qual a próxima forma? Qual a próxima forma? Alguém adivinha? É um quadrado! Qual a próxima forma? Qual a próxima forma? Alguém adivinha? É um quadrado! É um quadrado! E que cor é essa? Verde! Como o brócolis! Tenho uma ideia! Vamos fazer um ônibus com essas formas! Uau! Olha meu ônibus! Vamos lá! Tchau, tchau! É um lindo dia de sol! Kent e Mande estão em um jogo intenso de futebol! Quem vai fazer o gol? Mande tem a bola! E parece que ele vai acertar! Vai Mandei! Mas Kent está chegando lá! Oh não! Ele tropeçou em uma pedra! Pobre Kent! Ele parece machucado! Seus amigos, os caminhões já foram ajudar! Oh oh! É um grande machucado! Não chore Kent! Vai ficar tudo bem! Veja! O caminhão tem uma ideia! O que é? Um plano para construir um campo de futebol? É uma ideia incrível! Vamos trabalhar galera! Primeiro removemos todas as pedras e colocamos o gol! Perfeito! Perfeito! Coloque os gols! Hummm! Incrível! E os retoques finais! Mandei e Kent precisam de ajuda para fazer as marcações do campo! O caminhão agora sabe como fazer! Uhul! Uhul! Pulo para Mandei! Uau! Pulo para Mandei! E está feito! Yay! Agora é hora de jogar! Venham todos! Participem! Kent está correndo com a bola e ele passa para seu amigo! Ele vai lá! Será que ele vai acertar? Uhul! Uhul! Ups! Haha! A bola pula de volta e Mandei está na jogada! Veja como ele vai! E... Ela manda para o gol! Uhul! Muito bem Mandei! Que dia incrível! Mandei! Oi! Eu sou o Kent! Hoje é um dia incrível, não é? Eu vou para a escola! Você sabe com qual veículo eu vou para a escola? Hum... Deixa eu pensar... Você pode me ajudar a pegar o veículo certo? Que tal um barco? Não preciso de um barco! Um helicóptero! Yay! Seria divertido! Mas eu não preciso de um helicóptero! Não sou rico! Uhul! É um grande ônibus amarelo! É isso mesmo! Oh oh! As rodas dos ônibus giram e giram! Elas me levam para a escola pela cidade! Hooray! Vou para a escola em um ônibus escolar! Oi! Eu quero ir para o outro lado do rio! Qual veículo eu posso usar para cruzar? Um ônibus? Não! Ele afundaria na água! Que tal uma bicicleta? Não mesmo! Um barco? Yay! É isso mesmo! Um barco! Rema, rema, rema! Um barco pelo rio! Olá! Eu vou para o mercado comprar algumas frutas! Que veículo eu posso usar para ir no mercado? Um trator? Não! Isso é muito lento! Um barco? Não há um rio! Não preciso de um barco! Uma bicicleta! Trim, trim! Trim, trim! É uma ótima ideia! Vamos pedalar! Um ótimo exercício! Para o mercado! Para o mercado! Olá! Estou na fazenda do Old MacDonald! Que veículo eu posso usar para ver a fazenda? Um barco? Não! Uma bicicleta? Hum... Acho que não! Um trator! Sim! Isso mesmo! Tratores vivem nas fazendas! Old MacDonald tinha uma fazenda! Ia iaou! Tchau! Olá, meninos e meninas! Está um lindo dia de sol! Vamos fazer algo divertido! Uau! Verões são tão quentes, não são? Qual o melhor jeito de enfrentar o calor? Parece que o caminhão e o guindaste têm uma ideia! O que é isso? Oh! Um plano perfeito para uma piscina! É isso mesmo! Vamos construir uma piscina! Que divertido! Vamos começar! Vamos lá! Venha! Vamos pegar as ferramentas! Perfeito! Marque a linha! Cabe o espaço! Muito bem, mandei! Venham todos! Vamos empurrar o tanque da piscina juntos e colocar corretamente! Perfeito! Aí está! Certo! Temos o cimento, temos os cabos e os pipes! Vamos posicionar os pipes e juntá-los! Brilhante! Muito bem, mandei! Limpando e retocando! Precisamos ter certeza que nossa piscina está linda! E agora é hora da água! Minha parte favorita! Olha para isso! Que legal a piscina! Uau! A construção valeu a pena! Vamos lá, mandei! Vamos mergulhar! Veja o que o Mr. Truck trouxe! Ele trouxe vários bolos para brincarmos! É tão divertido, mandei! Uh, uma boia! Tão linda! Obrigado! Ei, isso é meu! Quem te ama uma boia? Espere, tem outra para mim! Obrigada! Que bobo de minha parte! E alguns brinquedos de piscina! Uau! Eu amo verão! E construir uma piscina fez esse verão ficar mais perfeito! Hoje vamos aprender a construir um playground! Vocês estão prontos? Vamos começar! Yay! Hey! Estamos muito animados! Isso vai ser tão divertido! Aí vou, mandei! Oi, oi, mandei! Veja o que eu tenho, galera! Veja isso! Tem o plano perfeito para o playground! Yay! Primeiro vamos colocar quadrados de borracha para o chão! Brilhante! Agora é base para o escorregador do submarino! Muito bem, Mr. Truck! Coloque tudo junto! Esses caminhos de construção ajudam muito! Yay! Woohoo! Fantástico! Hey, mandei! Yay! Que tal o periscópio de submarino? Para melhor vista! Terminei! Muito bem! Agora vamos colocar o suporte lateral para o escorregador! Muito bem! Vamos trazer o balanço! Incrível, Mr. Truck! Obrigado! Vamos pegar o outro balanço! Yay! Obrigado! Sim! Muito bem! Hey! Aí vem, mandei com um carro-céu! Uhul! Que divertido! Uhul! O que temos aqui? Lindas estrelas! Playground está com luzes de estrelas! Uau! Não posso esperar para brincar! Incrível! Nós fizemos! Bom trabalho, galera! Estou indo descer no escorregador! Whee! Yay! Uau! Esses balanços são incríveis! É como se estivesse voando! Uhul! Esse é o melhor dia! Yay! Meu Playground é o melhor! Yay! Oi, Katie! Vamos dar uma volta! Uhul! Oh-oh! Oh-oh! O tanque está vazio! Vamos encher! Weeeeeeeeee! Uau! Que linda vista! Vamos para a casa do meu amigo! Eh1! Ei1! Vamos para a praia! Isso não é ótimo? Estou dirigindo com o meu melhor amigo Kent! Uau! Eu amo dirigir o carro com o meu amigo! Ei, ei! Que isso? Ah! Esses são meus amigos! E aqui estamos todos no meu carro! Kenny! Você perdeu seu chapéu! Vamos tirar algumas fotos! Aqui estamos na praia! E aí? Uau! Uau! Vamos lá! Uuuh! Esse foi um bom sonho! Ei, amigos! Vejam o que temos aqui! Um desenho! É um trem! Eu tenho uma ideia de como colorir isso! Vamos lá! Pintar é tão divertido! O quadrado é perfeito para o meu desenho! Oi, Pego! Eu posso ter esse quadrado, por favor? Claro! Aqui está! Obrigada, Pego! Ele cabe! É perfeito! Estou imprimindo vários retângulos na minha impressora! Oi, Tim! Posso ter esse retângulo, por favor? Claro! Pega aqui! Muito obrigado! Uau! Está muito bonito! Está um ótimo dia para soltar pipa! Estou terminando de decorar com esses círculos! Oi, Luke! Posso ter esses círculos, por favor? Claro, Kent! Aqui está! Obrigado! E agora o finale! Eu preciso de um triângulo! Aqui está! Um triângulo verde! Uau! Está muito bonito! Aprendi sobre um círculo, um retângulo, um triângulo e um quadrado! Espero que tenha se divertido! Tchau! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yey!